Tá, e agora, e os meus livros, a senhora pegou? Nada, filha, eu não mexi, eu não mexi. Olha, olha a foto jogada do meu casamento. Carta? Uma carta? Que isso, gente? O que que tá aí, Lohan? Meu Deus, mãe, você não acredita, mãe. Mãe, e agora, gente? Mãe, ele vai queimar, mãe! Fala aí, galera, eu sou a Lohan Oliveira, tô muito plena hoje com a minha mãe, né? Pleníssima. Dá um oi aí, mãe. Oi, galera. Então, pessoal, hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu meio que tô fazendo um vlog, né? Acabamos de chegar. Do shopping. Ó, não sei vocês, onde vocês moram. Comenta até aqui embaixo. Mas aqui no Rio, já tá tudo liberado, shoppings. Claro, com todos os cuidados, máscara, álcool gel e tudo mais, né, mãe? Porém, a gente fez algumas comprinhas que a gente já tava super ansiosa pra fazer. Porque eu e minha mãe, a gente ficou de quarentena desde o início, né, mãe? Sim, desde o início. A gente fez quarentena raiz, não foi Nutella, gente. Foi desde o início em casa. E aí, a gente voltou do shopping com algumas comprinhas. Olha como a minha mãe tá chique de salto. Eu tirei a bolsa aí. Mas a gente queria mostrar pra eles, né, mãe? Sim, vamos mostrar. Ah, agora eu queria muito saber, gente. Se aí, onde vocês moram, as coisas já reabriram. Comenta aqui embaixo que a gente quer saber, né, mãe? Sim, sim. Queremos saber. E não sei, gente. Não sei vocês. Ouviu, mãe? Barulho estranho, né? Vocês ouviram, gente? Comenta aqui embaixo. Comenta assim, eu ouvi o barulho. Eu acho que é o Zion brincando. Porque às vezes ele derruba a cadeira, né? Quando ele tá muito animado. É, eu acho que ele já escutou. E se eu ia falar, só de ouvir a nossa voz, ele deve ter começado a pular. É, é, é. Porque a gente passa o dia inteiro fora. Aí o Júlio tá lá embaixo com o Rian. Isso. Meu pai e o meu irmão estão jogando futebol lá embaixo. E as meninas foram ao shopping. Check, mãe. Check, o que é isso? Olha isso, gente. Ué, você... Peraí, 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 peraí. Gente, o meu pai e o meu irmão estão lá embaixo no futebol. Olha isso. Caiu uma bola. Será que meus pais estão aqui? Meu pai e o Rian. Chama ele, chama. Júlio. Pai. Rian. Ô, pai. Pai. Não, ô, mãe. Ele falou que não ia voltar agora. A gente acabou de mandar mensagem pra ele. Ele falou que tava lá embaixo. Como é que do nada... Meu Deus do céu, gente. Então, gente. Vamos lá, vamos lá em cima. Mãe, peraí, mãe. Acabou toda a minha alegria, mãe. Acabamos de chegar e abrir aqui pra vocês, né? Que a gente tava pra mostrar pra vocês. A gente ia mostrar o que a gente comprou. Um vlogzinho. Vamos lá em cima, ver o que tá acontecendo. Gente, gente. Eu tô com medo. Sabe por que eu tô com medo, galera? Porque sempre que eu e minha mãe, a gente tá muito feliz com alguma coisa, algo dá errado. Normalmente, quando a gente começa a ouvir barulhos e coisas do tipo, é o zap, né, mãe? Isso é um vídeo totalmente descontraído. E mesmo assim, ele faz questão de atrapalhar. Mas enfim, pode não ser ele, né? Estava aqui feliz pra mostrar pra vocês as comprinhas. Porque o que poderia ter acontecido, de verdade... Olha, o que é essa bola? Só tem uma opção, né? O Zion. Só que, um, ele não entra aqui em casa. E, dois, ele não jogaria uma bola na escada. Correto? Gente, vamos ter que ir lá em cima. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa. Peraí, tá com medo, mãe? Eu tô um pouco aflita, né? Daqui a pouco a gente chama de casa. Eu tô um pouco só nervosa, tipo... Eu não sei o que esperar. O quê? O que que houve? Gente, o que que é isso? Olha isso daqui. Área interditada, área interditada. Mãe, o Zion, gente... O Zion tá aqui, ó. Vocês tão vendo ele? Mãe, o seu quarto também. Não acredito. Mãe, mas agora uma coisa. Meu Deus. Presta atenção, tá ouvindo esse silêncio? Então, gente, quando tá muito silêncio assim, alguma coisa tá errada, mãe. Alguma coisa tá errada, eu tenho certeza. Eu acho melhor a gente virar a câmera pra mostrar. A gente entra aqui na cobertura e entra no teu quarto. É melhor, gente, é melhor. Então eu vou virar a câmera e já volto, tá, galera? Gente, eu não entendi por que que tá essas placas aqui de área interditada. Olha isso. Mentira. Eu já vou deixar. Mentira, já vai fora. Porque não tem nada interditado aqui. A casa é nossa. E o Zap, gente, eu tenho certeza que foi ele. Ele não tem direito nenhum de fazer isso, né, mãe? Eu tô cansada. Vamos ver se... Eu já tô cansada. Deixa eu ver se ele tá em cedo, se ele tá bem. Zion, tá tudo bem com você? Quando ele fica assim, porque ele tá assustado. Ele tá nervoso, galera. Eu acho que a orelhinha baixa, gente. Eu acho que ele tá meio preocupado. Não sei, pessoal. Ele tá preocupado. Quando ele... Olha o rabinho dele, como que ele tá. Ele tá preocupado. Zion, aconteceu alguma coisa, Zion? Olha isso, gente. Mas eu acho que por aqui tá tudo bem, né, mãe? Tipo, olhando assim, tá tudo normal. Vê, tenta dar uma olhada pra ver se você vê alguma coisa fora do lugar. Parece que tá tudo normal. Parece que tá tudo bem, né, mãe? Tá tudo direitinho. Lembra que no vídeo ele saiu daquela casa ali, o Zap? Sim, lembro. Então, vamos ver ali, porque vai que... Pera, Zion. Pera, Zion. Eu acho que... Será que ele vai ficar aqui, mãe? Porque o Zion tá muito nervoso. Ô, meu Deus. Vê aqui, mãe. Vê, vê, Lohani. Não, não, não tem nada. Não tem nada, não tem certeza. Vou te filmar, não tem nada, gente. Vê lá. Na casa do Zion. Meu Deus, será? Vem lá do Zion, mãe. Vem, mãe. Vem, mãe. Ih, ele tá nervoso. Deixa eu mostrar, gente. Ele tá nervoso. Vem, filho. Tem alguém aqui? Não, mãe. Não tem ninguém. Toma, mãe. Aqui tá limpo também, mãe. Só resta agora lá o meu quarto. Seu quarto, que era outra área interditada, que tava com aquela placa ridícula, né, mãe? Então, vem cá, mãe. Mãe, ele não tá deixando nem o andar. Zion. Vai, mãe, que eu vou fechar aqui a porta. Olha só, gente. Olha que maravilha, gente. Ele tá... Ele tá assustado. Mãe, Zona... Ele tá assustado. Esse barulho? Não, no fio. No fio. Gente, vocês ouviram isso? Mãe, achei muito estranho, mãe. Achei muito estranho, mãe. Eu vou entrar aqui, né? Tem nada interditado aqui, mas agora eu tô com medo de entrar no seu quarto, mãe. E de ver alguma coisa, não sei. Você acha que vai ter alguma coisa aqui, mãe? Olha os águias, gente. Não, você não saiu dali. Não, ele tá preocupado. Eu vou abrir. No ruim de tudo, não vai ter nada. Vamos lá, mãe? Vamos. Um, dois, três, e aí? Tá apagado. Tá, a luz tá apagada. Gente... O que que é isso, gente? Mãe, foi você que fez isso, mãe? Olha o criado mudo, como é que tá aberto, gente. Você tá aberto na China? Não, Lohane. Eu saí daqui e não deixei nada assim. Tenho certeza, mãe. Absoluta, Lohane. Você não marcou isso aqui assim, procurando alguma coisa? Nada, Lohane, nada. Olha isso aqui. Tá, e agora e os meus livros? A senhora pegou? Nada, filha. Eu não mexi, eu não mexi. Olha, olha a foto jogada do meu casamento. Mãe, e tem uma carta aqui. Carta? Uma carta? O que é isso, gente? O que que tá aí, Lohane? Meu Deus, mãe, você não acredita, mãe. Você não vai acreditar, mãe. Deixa eu ler também. Mostra aqui pra galera. Essa carta será minha. Assinado o zap. O que que houve, Lohane? Ai, meu Deus, eu não sei, mãe. Eu ouvi um barulho, eu fiquei com muito medo. Vem o closet. Tem alguém? Abre ali o closet primeiro, Lohane. Mãe, meus livros preferidos. Olha, mãe. Lohane, abra o closet. Olha, esse livro aqui é novo, eu comprei recentemente. Luciana, já leu ele? Não, olha só, tá marcado na segunda página do livro. Meu Deus do céu, gente. Todos os meus livros estão aqui. Lohane, vê se tem alguém. Vai com cuidado. Mãe, não, não, não. Vai com cuidado, mãe. Eu não quero, porque ele sempre fica escondido aqui no closet. Mãe, mãe, mãe. Ele vai queimar, mãe. E agora, gente? Mãe, ele vai queimar, mãe. Peraí, 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 peraí. Não, não, mãe. Sai. Vou jogar. Peraí, Lohane. Joga, mãe. Vou jogar esse salto nele. Sai, Lohane. Mãe, ele vai queimar. Pega ele. Não, não, não. Apaga. Não, mãe, não, mãe. Vou tirar a máscara dele agora. Me ajuda, mãe. Eu vou tirar a máscara dele agora. Acabou pra você. Vai, mãe. Acabou pra você. Meu livro. Não, não, não. Acabou. Sai comigo pro tema. Sai comigo pro tema. Olha a raça. Vai, mãe. Pinha, tira. Sai, calma. Sai, calma. Calma, filho. Gente. Vai, você tá máscara? O de repente é vermelho, mãe. Que bizarro aqui no meu pé. Ai, meu Deus, mãe. Ai. Mãe, vem cá, mãe. Eu tentei jogar a sua. O sapato nele. Peraí, peraí, peraí. Ele, ele... Ele levou meu livro preferido. O refugiado de mãe. Mãe, não acredito que ele levou meu livro preferido, mãe. Meu Deus do céu. Pessoal, vou virar a câmera pra gente falar com vocês, mãe. Eu tô cansada, gente. Vai ter que sair dessa casa. Olha o bilhete que ele deixou. Gente, agora... Ele quer a nossa casa. Agora, ele deixou... Olha o que ele deixou. Busquei o que me deu, mãe. Busquei o de águia. Olha, mãe. Que horror. Vou jogar isso fora. Não, mas agora aqui, mãe. Ele ia tacar fogo nos meus livros. Olha isso, gente. Tacar fogo nos meus livros. Se ele fizesse isso, ele ia incendiar a casa, mãe. Ele levou qual livro seu? Ele levou livro seu. Ele levou o livro de águia. O meu preferido, que eu já senti falta aqui, mãe. Eu não sei onde é que tá agora. Ele levou aquele livro novo que eu mostrei pra eles, que tava na segunda página. Mãe, ele levou meus melhores livros. Tá passando o limite, ele. E isso aqui fica guardando no meu quarto, tá, mãe? Gente, eu vou pegar a sua guarda pra falar melhor com vocês. Calma aí. Galera, vocês viram tudo que acabou de acontecer. Gente, eu tô passada. Agora ele quer a nossa casa. Isso. Mãe, será que a gente vai ter que se mudar? Vamos ter que se mudar, galera. A gente vai ter que sair dessa casa. Não, sabe... Eu não quero mais ficar aqui. Lohony, a gente precisa sair dessa casa. Mãe, mas sabe qual é o meu maior medo? A gente se mudar e mesmo assim, ele continuar vindo atrás da gente. Porque você lembra da primeira vez que ele apareceu pra gente? Lembro, lembro. Onde foi? Em Fortaleza. Em Fortaleza. E ele veio até aqui e agora ele não para de seguir a gente. Não para, gente. A gente veio de um passeio legal e olha ele que se transformou. É, é sempre assim, pessoal. Ele queria queimar os livros todos da Lohony. Só que ele não ia queimar só os livros, né, gente? Ele ia queimar tudo. Eu ainda tentei, gente, tapar esse sapato aqui na cara dele, mas não foi. Não consegui. E a gente precisa tirar essa bendita máscara. Pra saber quem ele é, pra acabar logo com isso, gente. E dessa vez eu agarrei com força. Eu puxei também, eu puxei muito. Eu puxei, vocês podem voltar aí no vídeo e ver. Só que parece, parece que ele amarra de um jeito que não sai, mãe. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que a gente vai precisar fazer pra conseguir tirar a máscara dele. Eu preciso, sinceridade, minha mãe. Eu não aguento mais morar aqui. Então, gente. Eu não quero mais morar aqui. A gente conta com a sua ajuda. Comenta aqui embaixo, entendeu? Se você acha que a gente realmente vai ter que se mudar. Ou se você tem alguma estratégia, alguma armadilha pra gente tirar a máscara dele. A gente conta com a sua ajuda. Então, comenta aqui embaixo, qualquer ideia que você tenha. E também, o mais importante, qualquer coisa que você viu nesse vídeo, que eu e minha mãe, a gente não conseguiu ver, né, mãe? É muito importante isso, gente. Comenta aqui embaixo. Da outra vez, ele quase incendiou o meu parque. E agora eu tava criando o cacafogo no meu parque. Daquela vez, ele colocou aquela fumaça que deixou a gente com o olho ardendo. A gente ficou tossindo. Foi horrível. Da outra vez também, mãe, o disjuntor, né, mãe? Lembra? Isso. Foram muitas coisas horríveis que ele já fez com a gente. E agora foi essa última aqui, ó. Com essa carta aqui e com o isqueiro pra incendiar todos os meus livros em cima da cama. E o que eu não entendi, ó, foi isso daqui, mãe. Parece que ele gostou. Ele ia queimar também. E a única... Minha recordação do meu casamento. Sim, mãe. Eu lembro que eu li num comentário de um vídeo que as pessoas estavam achando que eu era a filha perdida dele. Lembra? E que você seria a esposa dele. Que ele tava se confundindo. Então, será que ele não gostou disso aqui quando ele viu? E ficou com raiva? Eu achando que foi isso, gente. Porque a gente realmente não sabe nem o que pensar, galera. Então, comenta aqui embaixo que eu e minha mãe, gente, vai estar lendo todos os comentários. Contando com a sua ajuda. O Instagram do Alorane vai estar passando aqui, né, Alorane? Isso, o meu Instagram vai estar passando aqui. E você vai lá nas minhas fotos e também comenta a sua ideia, a sua estratégia pra nos ajudar. É só isso que a gente pede, tá, galera? Tira print do melhor momento que você viu do vídeo. E me marca, pode me marcar, gente. Marca, Alorane. Nos ajude. A gente só precisa sair dessa, galera. Hoje eu tentei arrancar a máscara dele com toda a força. Eu também, gente. Eu pusei muito forte aquela máscara. Porque a gente já não aguenta mais essa situação. Ele vai ter que sair da nossa casa ou a gente vai ter que se mudar daqui, Alorane. É, mãe, eu não sei o que vai acontecer. Mas como eu falei, eu tenho muito medo dele seguir a gente. Seja lá onde a gente estiver. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo e... Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.